A exposição cobre Rafael de elogios. Cido curtiu? Como assim? Eu não entendi. Tudo isso no grupo do Jogo do Poder. Ah, foi no grupo do Jogo do Poder. Tem prova? A Paulinha conseguiu um print. Tem print? Coloca o print. Vai lá, Franci. Por que que cortam o topo do print? Eu não sei. Eu não tô conseguindo ler daqui. Se puder aumentar o print. Mas tá aí, ó, o deputado Mardem Menezes, pra te ajudar, ele que é do Partido Progressistas, ele publicou um vídeo no Instagram e mandou o link lá no grupo do Jogo do Poder com a seguinte legenda. Um passo importante para a melhoria da segurança pública. O reconhecimento, a atitude do governador do Estado, Rafael Fonteles, e a lembrança do meu compromisso e de minha luta pelos concursados da Polícia Militar. Essa é a política que faço. Ele falando, se referindo à ação de hoje do governador Rafael Fonteles, que logo mais à noite vai anunciar aí a nomeação de concursados da APM, então, lá no parque de exposição. Então, é uma ação do governo do Estado que tá sendo bastante comemorada logo mais. Então, e aí o deputado fez questão de elogiar, gravou vídeo e ainda divulgou nos grupos, no caso, inclusive, o grupo do Jogo do Poder, né? Não tava lá ao topo, mas foi no nosso grupo. Ah, e por que que a Apolínia faz essa pergunta e Ciro curtiu? Porque, Amadeu, ele é um deputado, como a gente disse, do Progressistas, partido de oposição. Ah, é por isso. Ah, eu não tinha me atentado para isso. Você não lembra, né? Eu não tinha percebido isso, João. Você não tinha percebido? Eu quero saber até quando vão usar essa palavra oposição aqui, porque tá cada dia mais difícil você colocar o jogo. Concordo, João. Meu Deus! Mas assim... Só que a Apoliana foi ouvir o presidente do Partido. Não, não é que eu tô falando do deputado especificamente, não. Mas é porque tá difícil essa coisa de acontecer. Mas o caso do deputado é porque ele realmente, essa questão, ele foi autor de requerimento para várias audiências públicas. Eu acompanhei isso aí, Cádio, lá na Assembleia. Na questão da segurança. A Apoliana foi tirar a prova dos nove. Ela ouviu o presidente Joel. Foi, mandei pra ele no WhatsApp também a mensagem. Do Progressistas. Eu peguei o print do Jogo do Poder e mandei pro Joel. Ele elogiou também? Escuta o negócio. Tá aí o print aí. Roda o que falou o presidente Joel. O PP é oposição, mas vai ser sempre uma oposição com responsabilidade. É uma ação importante. Segurança pública, que até então é um caos, aumenta aí os números em exagero, mas é uma importante ação e tem que ser realmente reconhecido. O deputado tá fazendo mais do que o papel do bom político, político com P maiúsculo, né? Que é reconhecer quando tem algo importante. Olha, eu não sei, eu não vi nada demais aí. Você quer que eu diga o que eu digo? Não, João. Não, eu tô pensando aqui se meu dedo escorrega pra mudar esse áudio pro senador. Tô pensando aqui, né? Meu Deus do céu. Mas, minha gente, isso não tá normal aí, não. Não é o fim do mundo, não. É o começo do mundo e o início do apoio, né? É, França. Por favor, França. Não tá normal aí, não, França. Olha, Madeu, se até o Ciro Nogueira em uma recente entrevista pra um veículo aqui do Piau e ele disse que acredita que o Rafael faria um governo melhor do que o do Wellington Dias. Então, eu vejo a posição do Joel sempre em uma posição muito convergente com a do ex-ministro Ciro Nogueira. Olha, Apoliano. Olha, porque ele nem tá participando ainda, né? Ele tá dizendo que vai fazer melhor do que o do Joel. Ele nem tá participando ainda. Ainda? Ele é da oposição, meu filho. O Joel matou a posição. E ele não era do Hélio, depois não virou da oposição, Madeu? Mas o Joel... Toda essa vida já dizia o poeta circunstancial. O Joel foi muito duro aí, nós somos a oposição. Muito duro, eu vi. Realmente. Vai estar difícil. Só eu mesmo aqui, né? Olha, aquele... Eu tô sozinho aqui. Aquele tipo de discurso, mamãe, eu... Deixa pra lá. Eu tô uma ilha aqui. Eu tô uma ilha aqui. Tô, Cátia. Você tá se fazendo de louco com você. Não, Amadeu, eu... Em certa medida, concordo com você. Cátia, eu tô uma ilha, Cátia, aqui. Pronto, ela concordou com você em certa medida. Ela me deu a sua vida porque ninguém concordou com você. Eu tô uma ilha. Ela concordou com você em certa medida. Eu tô uma ilha. Ela tá lhe ajudando. Eu tô uma ilha aqui, França. É, Amadeu, nesse caso, é. França, você não me decepcionou. Você se recuperou depois daquele... Vamos. Mas olha só onde é que ele tá. Episódio do PDT. Ele ia guardar com o Amadeu. Ganha com procuração, né? Só pra complementar a informação que eu dei aqui muito vagamente, porque a solenidade é de nomeação de mil policiais militares e vai ter também a promoção de dois mil oficiais e praças. É a solenidade de alusão também nas comemorações dos 180 anos da Polícia Militar do Piauí. Só pra complementar. Depois dessa agressão que eu sofri aqui dos meus companheiros... Que agressão! Fui agredido. Meu Deus! Fui agredido. Vamos com a manchete do França, porque o França agora, ele tá falando em juízo. Eu peço pra vocês juízo, minha gente. Juízo. Vamos lá. É pouco, mas vamos lá. Não, o juízo... O nosso é pouco. Não, mas no caso aqui o... É do Marco, a manchete não é do... O que é que o juízo come, amarelo? Não, o que eu tô pedindo pra vocês... Ó, no caso... Volta aqui pra mim só um pouquinho. O ministro... O ministro tá pedindo que o partido dele tenha mais juízo, correto? Eu tô pedindo aqui pra vocês menos juízo. Então, vamos lá. Vale pra mim também? Não, o senhor não vale, não. O senhor tá no limite já. Vamos lá. O limite potencial, né? O mar... O senhor... O senhor...